O acidente envolveu um Fiat Uno e um Ford Ka. A colisão entre os dois automóveis aconteceu no quilômetro 133 da BR-474 em São João do Jacutinga, distrito de Caratinga. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar na tarde do último sábado. Com o impacto da batida, o Fiat Uno chegou a capotar e parou de rodas para cima fora da pista. Nós fomos solicitados pelo 93 que houve uma colisão naquela... No final daquela serra lá no sentido Ipanema, próximo a São João do Jacutinga, envolvendo dois veículos. Chegando no local, nós constatamos que havia um veículo Fiat Uno que estava fora da pista do lado direito. Segundo o motorista que estava no Uno, ele estava subindo. E o condutor do veículo Ford Ka invadiu a contramão e ele tentou desviar. Ele jogou o carro para o acostamento. O condutor saiu do local e estava dentro do carro. Lá tinha a mãe dele também, que era uma idosa, estava até de cadeira de rodas, mas uma senhora que cuidava dela. Aí eles foram para ficar em casa vizinha da BR lá, da rodovia, e nós demos o primeiro atendimento ao condutor do Fiat Uno, né, que sofreu escoriações, um corte na cabeça, e ele estava acompanhado da esposa também, que teve um hematoma no rosto. Aí nós socorremos todos lá e deixamos a senhora, que é moradora lá de Piedade, próximo do posto de polícia lá, e conduzimos os socorritos lá do Fiat Uno ao PAN. O condutor do Ford Ka, Adão José Alves, de 61 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro. O condutor do veículo estava embriagado, a polícia rodoviária fez o teste do etilômetro e efetou a prisão do mesmo, o estado de engenho embriagado. Na hora do teste lá, parece que deu 0,70. Eles foram conduzir ele para a delegacia.